Érica tem 35 anos e já era mãe de três filhos. Um de 17 e outra de 15 anos que não moram com ela e o Isaac de 5 anos. Mesmo assim, não desconfiou nem por um momento que estivesse grávida de novo. Eu ganhei peso, né? Porque eu tinha acabado de sair do serviço. Então, assim, ficar em casa, né? Só comendo. E pronto. Você achou que estava ganhando peso por isso? Normal. Porque eu não estava sentindo nada. Até as meninas que eu ia levar o meu filho na escola, eu ficava, fica, érica, como é que pode? Eu falei assim, não, gente, se eu não sei explicar, é só Deus. Na manhã do dia 6 de julho, ela foi ao banheiro e se sentiu mal. Aí eu sentei, fiz o que eu tinha que fazer, né? Tirei a roupa, dei uma dorzinha de barriga, fiz o que eu tinha que fazer, levantei, dei descarga. Deu uma dor nas costas, sentei de novo. Aí eu tentei levantar. Falei, meu Deus, não dou com de levantar, eu travei minha coluna. E estava só eu e meu menino, que é lá de 5 anos. Aí eu respirei, falei, meu Deus do céu, que dor é essa? Tentei levantar de novo, não dei conta. Eu falei, meu Deus, eu vou morrer aqui. Jamais passou pela sua cabeça que era um parque. Aí eu gritei ele, ele estava aqui mexendo nos brinquedos dele ali, ó. Como vocês podem ver, o brinquedo dele ficou bem aqui na porta. Ele na porta do banheiro. O Isaac pega o celular da mamãe. Aí ele pegou meu celular e passou aqui por debaixo da porta. Eu liguei para o meu marido, e chorando, e tremei no amor. Vem embora que eu estou passando mal. Eu não estou nos encontros, nem de levantar do vaso. E joguei meu celular aqui dentro das roupas. E aí a sorte, é que como ele trabalha na roça, ainda, assim, tipo, eu acho que Deus fez tudo planejado. E eu liguei para ele, e ele atendeu. Já é um, já é um sinal de Deus. Porque trabalha em fazenda, não, trabalha no meio de roça, não pega. Aí eu falei, meu Deus, e ele veio rapidão. Foi uns 10 minutos, ele chegou aqui, do que eu liguei para ele. Aí eu não estava conseguindo nem levantar para abrir a porta. Eu abri a porta, ele falou assim, amor, o que está acontecendo? Eu não sei. Na hora que ele entrou no banheiro, a bolsa estourou. E eu olhei para ele, falei assim, amor, eu estou tendo um filho, eu não acredito. Vivian e Vitória chegaram de surpresa e trouxeram muita alegria. Fiquei pasmado, né, na hora. Mas, de outro jeito, eu tive que manter a calma, né. E quando os bombeiros disseram, opa, tem mais um aqui. Aí eu fiquei mais preocupado ainda. A Erika passou cinco dias no hospital, depois de dar à luz, porque a pressão dela ficou muito alta e ela precisava de acompanhamento médico. Enquanto isso, os vizinhos e os familiares se mobilizaram e conseguiram montar um baita enxoval para ela e para as meninas. Aqui tem um berço, lá no quarto da Erika tem outro, ou seja, Vívia e Vitória, cada uma tem o seu bercinho. Elas ganharam guarda-roupas, ganharam também fraldas que estão aqui em cima. A Erika ainda está tentando organizar tudo isso, porque não para de chegar, né, essas doações, essa ajuda. As roupinhas, a gente vê que tem coisa rosa demais aqui. Ela também está tentando organizar tudo isso. Muita gente se solidarizou com essa história para que ela viesse para casa com as meninas um pouco mais tranquila. Eu cheguei aqui e já estava tudo pronto. Roupa, o carrinho já tinha, o berço já tinha. Sabe, eu cheguei aqui e disse, sabe assim que você foi... Sabe quando você é parada, assim, meio que Deus põe a mão e fala assim, olha, tu fica tranquila que eu já sei o que eu vou fazer. Te deixou um pouquinho mais tranquila. É, que você chega aqui e está tudo pronto, que você não precisa... Eu não corri atrás de nada. Erika precisa revezar na amamentação das meninas. O pai e o pequeno Isaac ajudam como podem. Roberto trabalha numa fazenda e Erika está desempregada. Por isso, ela pretende operar para não engravidar mais. Eu opero lá na cidade que minha tia mora, né, porque ela é em Poço, Goiás. Que lá fica mais fácil para mim, né, porque aqui eu não tenho família e tal. Então, assim, operar e ficar com duas crianças dentro de casa, não ter meu filho. Então, fica difícil para mim. Mas lá ela não conseguiu, eu vou tentar aqui, mas aqui também é fácil. O problema é que não sai aqui para a cidade, né, sai para a Trindade ou para outra cidade, né. Então, ruim é a locomoção, né. Mesmo com uma situação financeira apertada, Erika diz que tem tudo o que precisa e que a família agora está completa. Se Deus deu, é porque Ele vai dar a capacidade da gente de ir para a frente, né.